Esse jogo é o que a gente vai ver, e só a paciência, e só a paciência. Eu sou um pouco sempre que eu não disse que eu não vou despegar o seu corpo, mas quando eu tenho que ir ao meu pai, esse livro é uma recorde, e eu tinha que me lembrar, e só a senhora, e só a senhora, e só a senhora, e eu também vou, e 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 vou. Ok. Tô mendo portão e vindo ótimo Amém. Então, sempre lindo, abençoe do quadro. E deus, nunca me esqueci. To all are one!